Pra quem diz que mulher não sabe jogar bola, aí vai um verdadeiro show com os pés. Final do campeonato prevê-se de futsal feminino, disputa pelo título de campeão foi entre os times de fome de bola e mutantes. Duas grandes equipes que deram seu melhor durante todo o campeonato, torcidas preparadas e a bola no meio da quadra e o árbitro deu início ao jogo. Logo no começo, muitos erros de toque de bola, mas bastou alguns minutinhos para deixar o nervosismo de lado e os times criarem oportunidades. Teve bola na trave com esse chute da jogadora Thaís. O time das mutantes também teve sua oportunidade nessa bola cruzada na área. E logo surgiu essa roubada de bola no contra-ataque e a jogadora Keyla fez 1x0 para as fomes de bola. Mas não demorou muito também e o time das mutantes reagiram e empataram o jogo. Em uma falha da defesa, mutantes fez mais um para o seu time, virando o jogo. Fim do primeiro tempo, mutantes 2, fomes de bola 1. Início do segundo tempo e os dois times continuaram dando o melhor de si. O time das fomes de bola correu atrás do empate, mas parecia que não era o seu dia. Falta cobrada e o chute foi para fora. Fim de jogo e a partida terminou assim. Mutantes 2, fomes de bola 1. Mayara que fez os gols, fala que o resultado foi muito gratificante. Olha, foi muito gratificante. Nós conseguimos, a gente saiu atrás do placar, conseguimos fazer um empate e a virada. Graças a Deus deu tudo certo e saímos com o título novamente. Vem campeão. Obrigada. A jogadora Keyla ganhou dois troféus. Um de melhor jogadora e o de artilharia. Diz que não veio o título de campeão, mas que valeu a participação. Ah, eu tenho que dizer que o campeonato foi bom. Bastante difícil, mas eu sabia que ia ser assim. Eu ganhei com toda a força, lutei até o final. E eu só tenho que agradecer a Deus, a torcida e esse time maravilhoso que me apoiou. Felizmente, não veio a vitória, mas a participação foi boa. E eu só tenho que agradecer porque veio essa premiação aqui. Eu sabia que vinha, porque eu fiz o esforço. Eu sabia que ia dar certo. Eu só tenho que agradecer a Deus. O secretário de esportes parabeniza as equipes pela bela partida e agradece a todos que se fizeram presente para prestigiar. Com certeza, só agradecer ao público de casa que compareceu nesse momento, né? Parabenizar todas as equipes, em especial a Mutantes, que com muita raça que nos agarra, conseguiu o título, né? De forma brilhante, de virada. Então, isso foi muito importante para apresentar o campeonato. Nosso gestor muito esporta dar todo o apoio para a gente fazer o nosso trabalho, né? E, mais uma vez, parabenizar as equipes. E o público que compareceu, que certamente apresentou o nosso campeonato. E, mais uma vez, fica o convite agora para essa sexta-feira, a final do Futsal Masculino. Com certeza, né? A gente aguarda com grande expectativa. O público de casa já está convidado, né? O ingresso será vendido no valor simbólico de R$ 5,00. Então, a gente aproveita para fazer esse convite para o público de casa para comparecer no ginásio a partir das 19h30, sexta-feira, que a gente aguarda uma grande festa e, certamente, um grande jogo. A gente aguarda uma grande festa e, certamente, um grande festa e, certamente, um grande festa.